Abertura Olá, Viva! Sabem quem sou? Não! Eu sou a Super Abelha e ando pelo mundo a proteger as abelhas e as colmeias dos predadores. Estou em Portugal para apresentar e ajudar a travar convosco um dos maiores predadores das abelhas, a Vespa Asiática, que nos destrói as colmeias e a biodiversidade. Mas eu não ando sozinha. Tenho um exército que me ajude a conter este inimigo. Falta-nos ainda alguma aprendizagem. Vespa Asiática? O que é isso? A Vespa Velutina, designada por Vespa Asiática, é uma espécie não indígena, exótica, com a particularidade de ser predadora das abelhas e de muitos outros insetos na natureza. É originária das regiões tropicais e subtropicais do norte da Índia, do leste da China, da Indochina e da Indonésia, onde se encontra presente, sobretudo, nas zonas montanhosas e mais frescas, junto a rios e no litoral. A Vespa Asiática chegou ao norte de Portugal em finais de 2011 e hoje está disseminada até ao Alentejo, cerca de dois terços do país. Quais são as características da Vespa Asiática? A Vespa Asiática tem dimensões consideráveis. Pode medir entre 17 e 32 milímetros. A sua cabeça é escura, com face laranja amarulada. O tórax e o abdómen são castanhos escuros ou pretos, aveludados. O abdómen tem uma faixa estreita amarela e na parte terminal tem um segmento amarelo-alaranjado. As asas são de tom escuro e as patas acastanhadas com as extremidades amarelas. Estes padrões facilitam a identificação, sendo difícil a sua confusão com outras espécies de Vespas. Existem fêmeas fundadoras e obreiras difíceis de se distinguirem dos machos. Os machos possuem duas pequenas saliências na extremidade ventral do abdómen e não possuem ferrão. Nas fêmeas, o abdómen termina pontiagudo e com ferrão. Então, mas como é a Vespa Europeia? Vou-vos apresentar a Vespa Europeia para que não confundam. A sua cabeça vista de frente é amarela e a observada de cima é castanha avermelhada, tal como são as patas e o tórax. Estas Vespas podem medir entre 18 a 35 milímetros. São realmente diferentes. A europeia é maior. Se avistarmos um ninho, como sabemos se é da Vespa Asiática? Os ninhos da Vespa Asiática têm dimensões médias de 60 por 80 centímetros. São esféricos ou em forma de pera e com uma pequena abertura lateral. Caracterizam-se pelo facto da maior parte destes se localizarem em árvores acima dos 10 metros de altura. Mas podem estar entolhados e até escondidos no solo em sítios pedregosos ou silvados. Pois é, as duas fazem grandes ninhos e vivem em sociedade de cerca de 2 mil Vespas adultas. Os ninhos da Vespa Europeia são bastante mais pequenos, com dimensões médias de 30 por 60 centímetros, em forma cilíndrica e com abertura no fundo. Localizam-se em árvores ocas ou nas chaminés. Vivem em equilíbrio connosco, pouco nos atacam. Já as conhecemos há muito tempo. São realmente diferentes. E qual é o ciclo de vida da Vespa Asiática? A Vespa Asiática é diurna e a sua máxima atividade ocorre durante o verão, quando atacam em massa os enxames ou individualmente as abelhas para a sua alimentação. O aumento de ataques às abelhas nesta estação provoca grande mortalidade de colmeias, reduz as taxas de produção de mel, assim como diminui a taxa de polinização, reprodução vegetal, que tem um impacto significativo na manutenção e equilíbrio dos ecossistemas. Estamos a tentar arranjar uma estratégia para as combatermos, por asfixia, com a energia do nosso exército. Juntas e fortes, vamos dar conta delas. É o poder do nosso enxame. É mais perigosa para as pessoas? Do ponto de vista de saúde pública, a Vespa Asiática não é mais perigosa do que as abelhas e restantes Vespas. Mas caso sintam os seus ninhos ameaçados, reagem de modo mais agressivo, incluindo perseguições até algumas centenas de metros. O que acontece se formos picados? A picada pode provocar inchaço, manchas vermelhas na pele e comichão. Em casos mais graves, tal como acontece com a picada de uma abelha, pode desenvolver-se uma reação alérgica conhecida como choque anafilático. Nesta situação, devem ligar imediatamente para o 112. E se virmos um ninho, o que podemos fazer? Ao identificarem o ninho da Vespa Asiática, devem registrar a sua localização no site stopvespa.icnf.pt. Para que desencadeiem por parte das entidades competentes, quer a confirmação, como a eliminação, ou contactar as autoridades competentes para dar início à sua destruição. Para a respectiva Câmara Municipal e ou Junta de Freguesia, e podem também ligar para a linha SOS Ambiente e Território 808-200-520. E não se esqueçam, temos de destruir os ninhos e apanhar com armadilhas as Vespas fundadoras unicamente no período do seu voo. Agora que já sabem identificar a Vespa Asiática e conhecem os perigos que representa para todos nós e para o ecossistema, ajudem-me a espalhar esta mensagem. É uma tarefa para todos descobri-las. Mas cuidado! Destruir os ninhos é só para as equipas especializadas coordenadas pela Câmara Municipal. Até já! Tchau! 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 Tchau!